A nossa equipe de reportagem voltou no loteamento esplanada para mostrar a situação. Inclusive, a gente já teve aqui e mostrou como os moradores estavam em dificuldade para transitar pelas ruas e avenidas aqui no loteamento. Hoje, o que é a realidade aqui é outra. Hoje tem uma empresa particular fazendo a limpeza aqui das ruas e avenidas. Paga pelo loteamento caça e terra, que é responsável pelo loteamento esplanada. Agora, os moradores vão poder transitar melhor e até mesmo chegar em suas residências. Conversamos com a empresa que está fazendo a limpeza aqui e falou que fechou 40 horas a máquina para fazer a limpeza desse loteamento. Agora, que fica a dúvida no ar, esse loteamento foi entregue à Prefeitura Municipal realmente? Inclusive, a gente conversou com a empresa responsável pelo loteamento. Ela falou que esse loteamento tinha passado no final de 2017 para 2018 para a Prefeitura Municipal. Que a Prefeitura era responsável para fazer a limpeza das ruas e avenidas aqui desse loteamento. Mas, mesmo assim, a empresa pagou uma empresa particular para fazer essa limpeza. Conversamos na época também com o secretário de obra do nosso município. O Marcelino falou que estava ciente que começou o programa Cidade Limpa e logo em seguida ia passar aqui para o loteamento para fazer essa limpeza. Agora, não sabe o que aconteceu. Se foi uma parceria em Prefeitura e empresa responsável ou se realmente a empresa tomou as rédeas e fez a limpeza aqui do loteamento. E sabe que ainda a empresa responsável por esse loteamento tem alguns terrenos para vender. Será isso que está fazendo a limpeza ou será que ouviu o clamor dos moradores aqui do loteamento esplanado? Falaram que era deles o loteamento, que tinha sumido tudo, né? Mas, realmente, o que está vendo aqui, quem está limpando o terreno aqui é a casa e terra, né? O que a gente está vendo aí, já conversei com o rapaz, é a casa e terra que está fazendo a limpeza no momento. No momento, a gente quer saber de quem é a responsabilidade. Se é da Prefeitura ou é da casa e terra? Porque está fazendo limpeza aqui. Então, por que a gente está pagando o IPTU para a Prefeitura? E está certo que as taxas de lixo a gente tem que pagar, porque a gente é morador, né? Mas o IPTU, por que a gente está pagando o IPTU, sendo que é outra empresa particular que está fazendo a limpeza, a manutenção aqui da estrada aqui. A gente não sabe a quem recorrer. É que nem foi correndo atrás de uma, correndo atrás de outra. Eu não sei como é que se houve alguma informação entre ele e o pessoal da Prefeitura. A gente fica essa dúvida no ar, né? A gente quer mais a agilidade do poder público, né? Porque aqui era para ter um asfalto, uma rede de esgoto, pelo menos, para o básico, para o pessoal aqui. E isso não acontece? Não acontece. Aí já tem mais de oito anos sofrendo aí. Aqui o pessoal não constrói casa mais, porque não tem asfalto, não tem pavimentação. No caso aqui, o pessoal está entregando as datas, porque não está compensando morar aqui. Porque é poeira, queimada, tudo aqui. Fica difícil para a gente, né? A gente não sabe o que encobrar depois. Devido a muitas reclamações, até vocês, a imprensa foi lá várias vezes, a gente entrou em contato com o pessoal do loteamento e mostrou que a gente demorou muito tempo para chegar lá. E eles também têm terrenos a ser vendidos naquele local. E, entrando numa conversa com eles, achou importante eles mesmos limpar, porque o município já está aqui no Planalto ainda, tem a parte do Olímpico, o Industrial, Cidade Alta e vários outros bairros. Então, eles preferiram ir lá e limpar, dar essa comodidade lá para o pessoal que já está morando lá, que tem terra, até para eles venderem os terrenos deles. E acaba ajudando a Prefeitura, a gente até grato ao pessoal do loteamento. Marcelino, inclusive você falou que outra dificuldade que eles tinham lá, que nós passamos para você, é sobre a iluminação. Como é que está a conversa entre o loteamento, a empresa e a Prefeitura a respeito disso? Olha, essa questão da iluminação, eu nem entrei em contato com eles, nós estamos com um projeto a ser aprovado, um projeto amplo com lâmpadas de LED, e vai ser substituído em toda a cidade, com garantias e a ter uma melhor qualidade na iluminação. Então, a gente está esperando esse projeto entrar em pauta, a gente licitar essa empresa, o chamamento público, vamos ver qual é a modalidade, para a gente estar substituindo não só lá no Esplanada, mas nos outros bairros também. Amém.